E se passa pela cabeça doa desgraça de um filão da puta, de uma miséria, de um leão aqui É isso que é pra falar com o filão dos dois Tudo em quatro paredes com essa lourinha do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vem reembrassar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do abertão Dançando o rei João Mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo um pouco Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço outro e nunca em qualquer bagulho Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço outro e nunca em qualquer bagulho Tudo em quatro paredes com essa lourinha do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vem reembrassar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, nada sabe mexicar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, vou te, vou te colocar Sem parar, nada sabe me citar Sem parar, vou te, vou te colocar Sem parar, nada sabe me citar Tudo em quatro paredes, com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar que o meu Ela fica impressionada quando me vem abraçar Saliente essa safada, já fez o que me esquentar Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui, vinha do Abedão Dança no Rio Mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada, batendo o topo no topo Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, nunca em qualquer papo Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, nunca em qualquer papo Tudo em quatro paredes, com essa loirinha do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vem abraçar Saliente essa safada, já fez o que me esquentar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, nada sabe me citar Preparar, vou te, vou te colocar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, nada sabe me citar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, nada sabe me citar E aí meus nobres Cheguei, hein Cheguei, demorei Ó, demorei E aí meus lindos Salve Salve o Luan, salve o meu nobre Salve o Juliana, o Juliana aí, velho E aí meu nobre Salve o Coutinho, ô Coutinho, essa foto tá aí hein Coutinho E aí rapaziada, como é que cês tão? Faz o L, farei meu nobre Rapaziada, eu tenho que contar uma parada pra vocês hein Tenho que contar uma parada pra vocês Bolada hein Bolada hein chás Estava com saudade Ô, estou aqui filho, voltei Opa, valeu meu nobre, valeu Edu Salve, sou aquele cara que te doou Sessenta e seis, é o que? Sessenta e seis, sessenta centavos Reais pra tu mano E aí meu lindo Vamos salve Pô, mas tu deu só Cinco reais? Pô Edu, então Vou te silenciar aqui meu nobre Doe mais na próxima meu nobre Não curti Doe mais na próxima meu nobre Já começa assim meu filho Ué O cara, o cara deu sessenta reais Deu cinco? Aí perdeu o valor Aí é foda O YouTube não notifica a sua Pô, mas tem duas mil pessoas aqui Aí é foda Mostra a foto que tu mandou no zap Vamos mandar Julio Vamos mostrar pra eles Rapaziada Conversei Olha o látice Obrigado meu nobre Obrigado Bolsonaro Vou mostrar Julio, vou mostrar Um dia eu quero ir pra te ver Te dar muitos beijos Valeu meu nobre Porra, não tem filtro mano O ratão morreu O moleque ele vai me ensinar O moleque ele vai me ensinar Obrigado meu nobre Também tava De fazer live Valeu net É meu aniversário hoje Luan Opa, valeu Lúcio Toma um silence aí então mano De presente Valeu meu nobre Na próxima vez Mande donate Que eu te dou parabéns De graça é só silence De graça é só silence Ai ai, já voltei como Luan no flow Ô mano, você vira o que o pessoal do flow fez comigo mano Valves mandou 5 reais A live ele notificou em lugar nenhum Que porra é essa Serinho mano Pô, mas tem 2.700 pessoas aqui mano Opa, valeu pior gamer Valeu mamobre E ai meu leandro Boa noite meu nobre Boa noite Porra cara, não sei se eu vou ver o doleza voz hoje não mano Que amanhã tem que sair cedão meu nobre Cedão cedão mesmo O doleza vai demorar muito mano Eu vou ver, eu vou ver Até o final da live eu decido Porra cara, então Eu tô querendo muito Porque o episódio hoje É grande né De 2 horas mano Valeu mamobre Vou jogar mano Vai o que hoje Ah mano, hoje eu tô com vontade de Fortnite Tô com fome de Fortnite A galera que tá aqui Vocês vieram como chat Vocês vieram por notificação Ou só tipo Foda-se Porque cara Tem 3 mil pessoas na live Notificação Mano, sabia que eu nunca recebi notificação de nenhuma live Tipo, nenhuma Nenhuma Do Renan Minha Nenhuma mano Eu não recebo nenhuma Valeu MrBeast Galera, olha essa foto aqui O pessoal do Flow Eles tão brincando muito comigo Valeu Gabriel Porra Gabriel Feliz aniversário pra você Tá fazendo quantos anos, Gabriel? Porra, raspar a sobrancelha Caralho, é foda mano Se for o risquinho de bandido Sem exame Aí eu mando de bandido Valeu rei Moleque, olha só Clipa aí que eu tenho uma denúncia Contra o David Jones Exposed Rapaziada, eu tenho um exposed Divulgar a senzinha, meu nobre Eu tenho um exposed Pra fazer contra o David Jones Um salve, meu lindo E aí Luan, bora tomar uma? Porra, não bebo não, meu nobre Só caretão Valeu Rissoca Live de rádio quando? Cara, tem muita gente na live Pra fazer live de rádio Valeu judeu Salve Luan Qual a sua opinião Sobre a comunidade judá Que apreciar a sua live? Porra, eu tenho um amigo do judeu Mano, ele é maneiro Eu gosto dos judeus Ele é maneiro Ele tem até aquele Aquele headset judeu, mano Na cabeça Ele anda com aquela porra É maneiro, mano Ele é maneiro, mano Foi o primeiro judeu Que eu vi na minha vida, mano Olha só Exposed David Jones Exposed David Jones David Jones Cuidado com esse pessoal Que você contrata aí Pra fazer vídeo, hein Moleque Olha a foto que o cara usou Pra colocar um corte Do... Moleque, olha isso aqui Na moral Ô, David Jones Isso aqui é um esculacho David Jones Como é que um estagiário teu Um funcionário teu David Jones Pega a pior foto possível Meu Pra fazer uma thumb, mano Quer quanto pra assistir O epa de tilate hoje Duzentão Porra, David Jones Sacanagem, mano Papo der, mano Sacanagem, mano Pra eu me aposentar do YouTube Acho que uns 3 milhões Eu vivo bem, mano Ai, saca... E sabe qual é o pior, David Jones? O nome do vídeo é Luan Gameplay no Flow Games O vídeo tem 10 minutos 10... 10 minutos 10 10 minutos Olha isso daqui, moleque Olha isso daqui, moleque Olha isso daqui, moleque Eduê mandou 6 reais e 66 centavos Vai eu morrer! VESCUROOOOO Ai, caralho VESCUROOOOO 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 Vou deixar meu nome Ou incomoda muito Salve, Luan Se eu tiro a 6 ao Vai ter a dublagem de Pokémon Pokémon Vai ter, vai ter Mas tem que mandar primeiro Salve, Luan VESCUROOOOO Valeu, meu rei Salve, João e Diana Tamo junto Valeu, Edu Muito obrigado Valeu, Punks Tu vai deixar a baba crescer igual o Kratos Porra, não fica, mano Se não deixava, velho Pelo Pix Oi, Luan Meu amigo E comi feito de otário Por um G É ligado por ela Eu aí Tem dica não, meu filho Valeu, Emersus Tamo junto Emersus paraibano Olha só, meu nobre Feliz aniversário, meu lindo 10 minutos de vídeo E olha o que o David Jones fala de mim, meu Eu falando Caraca, os caras debateram sobre mim Vou fazer Os cara Os cara Os cara O Cross falou de mim Pra caralho Esse gordo calvo aqui também Esse aqui, ó Falou de mim, não Olha aqui Eu tô na thumb Eu tô na thumb Eu tô no título E ele só disse Isso aqui Olha aqui Pelo Pit Tão lindo assim Nem parece Que caga É, o Bruno O Nuno mandou Mas o Garra Se o nome Pro flow E o mic dele Não tiver configurado Pra ficar estourado É maluquice Pois é Acabou Isso foi a minha participação Nesse vídeo Pois é Eu fui Eu fui Eu fui Comprir É como se esse vídeo Fosse um in-ra E você comprimisse um in-ra Extraísse um in-ra E saísse um pois é De 15 giga Porra, aí é foda, mané Alisson Pierre Mandou 5 reais Salve Pois é Foda, mané Eu nem fiquei bolado Por isso Eu fiquei bolado Por cada foto, mané Olha aqui, ó 50 mil David Jones Você arrancou 50 mil views Com o meu nome Pra esse Clickbait Não gostei, David Jones Vai, Vinicim Pois é Olha os comentários Eu comentei aqui, cara Dá extrai, coelho Precisa ser membro Para ver as lives passadas Que a UFZ Precisa ser membro Precisa ser membro, meu nobre Pra ver as lives passadas Cadê? Muito bom esse flow Essa thumb tá perfeita Caralho, mano Traz o Renan, hein Poxa, ele trazia o Renan O Renan explode, mano Uau, o Luan foi num podcast Grande coisa Caralho Coelho, mané Caralho, mané Fui humilhado, mané Pelo senhor Crocodile Pelo Pits Bolado Conseguiu consertar teu filtro Não consegui, mano Eu esqueci de falar com o moleque Eu vou falar com ele amanhã Da Strike Pelo Pits Bolado Sem zinho, dois treks Sem zinho, dois treks Sem zinho, dois treks No DVD Caralho É pra rir, hein Olha o masqueico Ai, mas irmão Masqueico Olha o clickbait Moleque, olha essa foto do Luan Pois é Pelo Pits É o Brasil no jogo da galera Ué, mano Três segundos falando do Luan Ai, mó clickbaitão, hein David John Coelho, mané Caralho, mané Mó clickbaitão, mané Aqui, os vídeos Tudo aqui, ó Com vinte, vinte, vinte Dez, sete, três Dois, três, vinte O meu bateu cinquenta Coelho, mané Caralho Eu fiquei triste, de verdade Eu fiquei triste, mano Tenho muita grana sobrando na poupança Faça a sua mágica E eu vejo Se tira o Luan Não, manda primeiro Manda primeiro, meu nome Ramonis, sessenta e nove É pobre Só deu dois reais Pelo Pits E aí, galera Dois treks ou não? Para fazer live de Flow 2 Eu dei vídeo Na moral Ó, galera Olha só Cem reais Eu vou lá no Flow, tá? Mas acho que vai ser mês que vem Acho que vai ser mês que vem Eu vou lá no Flow Games Cem, ó Cem reais Cadê? Cadê o Flow Games aqui, ó Quem doar cem reais Eu vou fazer um agradecimento especial lá, meu nome Tá aqui, ó Quem doar cenzinho no Pix Ou no YouTube Eu vou falar assim David Jones Eu quero falar o nome de todos os meus E ele vai ter que ouvir Tá fodido Já tem sete nomes aqui O lado Luan contra o tamanho da tromba mole Cinquenta um Dá strike logo Qual é, mano? Judeu brasileiro é pobre E só deu dois reais Cemzinho, né? Pelo Pix Luan me ajuda a me vingar De um amigo Que me largou Por causa de mulher A mina ainda e feia pra cacete Ih, não precisa se vingar, não, filho A tua vingança vai ser o tempo Vai por mim Cicolas Plate é pobre E só deu dois reais Pelo Pix Esse é o paper Quem que tem o meu wallpaper, mano? Vai falar que eu sou viado agora Qual o problema? Valeu, Lorde! Ah, pensei que era o Lorde Fallen Ô, Lorde Fallen Você vê a minha live, seu merda Qual o teu canal, mano? O moleque tá incógnito Luan faz uma disputa De Donati Pra volta do Carlinhos Olha, mas Geico! Não tá ajudando, não, mano Os caras que não tem que voar Os caras que tem que Que tem coisa aí, meu nome Eu tenho medo, mano Do meu chat Quando eu for no David Jones Porque o moleque Falaram que ia começar A fludar rato lá, mano Aí, pô Imagina, imagina A cara do David Jones Ninguém Isso nunca aconteceu lá Com, sei lá Com 50 convidados dele Aí eu apareço lá O chat é só rato Aí fudeu Ah, eu posso falar Que é o filtro, né Do filtro Do meu filtro do rato Olha o meu nobre Valeu, Fada Aonde isso? Valeu, Game Místico Valeu, Vinicinho Essa é quem do LOL? Pô, as bonecas Tão tão parecidas Que nem dá pra saber, né Essa é a Essa era a Phine Valeu lá Salve, Rafael Soares E a galera de Santos Salve, Rafael Soares E pra galera de Santos Tamo juntos É a Lux Não, essa era a Phine Por isso que eu não gosto Do alien Bicho filho da puta Do que é conteúdo fácil Cabeça a pirulito Cadê teu cabelo? Essa é a Phine Do LOL Essa era a Phine Moleque, olha Moleque, olha a foto Que o moleque me mandaram No No Twitter, moleque Moleque Olha isso daqui, moleque Moleque Olha isso daqui, moleque Caralho 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 Pô, tá melhor assim Não tá não, chefe? Aqui, ó Tá mais safe Com cabelo duro Tá ligado? O cabelo do mendigo Parece o asfalto, mano Caralho, mano Caralho, todo fodido A marca do fone Por isso que eu deixo ele curtinho assim Em chat Porque senão fica assim Todo fodido, velho E o moleque nem mandou Mais nada, mano Mano, quem quer processar alguém Só fala Só vai e processa Não fica ameaçando Pelo Pix Se acha que o dinheiro cai do céu O mínimo que você pode fazer e falar Que vai matar minha família antes Que isso Pobre Aquilo é a marca do fone? Era a marca do fone Que ficava assim, ó Pelo Pix Loja Além, deve ter uma vida muito infeliz O cara poderia ter um PS5+, Preferiu doar pra um gordo mercenário Tirar a diversão do público Pô, você acha que um cara Que dá mil reais Não tem um PS5 Só deu dois reais Um cara que doa mil reais Pegue todo o meu dinheiro Obrigado, Jacaré Valeu, Punks Cabelo Ronaldo Ó, galera Que história é essa do Ronaldinho Que vocês falaram aí, mano Vou até mandar mensagem aqui pra ele, mano Deu merda lá, mano? Deu merda lá, mano? Vai no canal dele O Gapó e a Pobre só deu dois reais Pelo Pix E aí, mano Pra assistir as livres Depois que acaba da praça É membro com 2,99 Dá, dá Qualquer membro, mano O Matheus fortaleceu com dois reais e vinte e dois centavos Pelo Pix Bolado Trezentos tal pra passar o primeiro nível do Geometri Dash Manda primeiro que eu jogo até passar Caralho, meu nome Que que... Oi, Luan Minha namorada me deixou depois de três meses e até hoje eu sinto saudades Pox mandou cinco reais Não fala nem vou falar onde ela tá, meu nome Valeu, Vinicius Qual é essa música de fundo? E no fim foram dois É do... MCVV Essa música é muito boa, mano Ô, Vinicius Dá cem reais, hein Filha da puta Poxa, fica doando dez? Valeu, meu... Valeu, Maximus Que isso, meu nobre Oxê Oxê Que isso, Maximus Caralho, o moleque mandou duzentão do nada, meu Que isso, filho Calma aí, calma aí, meu nobre Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ahn, salve Vasconcelos Mas ele botou isso no canal? Olha o Masqueico Masqueico O Maximus Toma aí o moderador Falando de mim, não Ele falou qualquer coisa, olha lá Ô, Maximus Tu mandou... Meu nobre O Max... Moleque mandou duzentos E aí não falou nada Ô, Maximus Tá tudo bem, meu nobre? Você quer mandar mais duzentos pra... Só pra saber Se tu mandou sem querer, meu nobre Salve pra você, meu lindo Como chegar numa mina sendo feio Por trás Com a espada egípcia Valeu, mano, abre Militão brabo Ele sumiu, né, cara? O moleque doou e sumiu Ô, Maximus, eu te dei mod aí, cara Fala alguma coisa, pelo amor de Deus Que parece que... Parece que tu doou sem querer, mano Duzentos reais Se por um acaso foi sem querer Tu fala pra mim Que eu vou ficar com teu dinheiro mesmo assim Mas eu vou ficar triste Mas que... Ah, qual é, mano? Cadê? Não foi Porra, obrigado, Maximus De verdade, mano Você quer pedir alguma coisa? Um filme, mano? Você quer... Ah, não Vou botar ele aqui Eu vou botar o Maximus aqui do Flow Cadê? Cadê? Vou usar, mano Maximus Maximus Eu vou te colocar aqui, ó Quando eu for lá Não foi o Glemes, tá? Ó Citar Maximum Vou botar aqui Duzentão Duzentão Você vai ser um dos patrocinadores, tá? Ok? Ô, Maximum Se você mandar mais duzentos Tu vai ser o primeiro que eu vou... Eu te coloco aqui em cima, ó Para lá, nada! Porra, manda o Instagram aí Poder alisar, né, filha? Oxi Podia te dar quinhentos Mas tô te dando dois Faz o L Olha, Maximus Se tu mandar mais duzentão O teu nome vem aqui pra cima, ó O teu nome vem aqui pra cima, ó Tu vai ser o primeiro Que eu vou citar como patrocinador E aí, Maximus? Cadê o quinhentos reais? Fortaleceu com dois reais e um centavo Tá viado Pelo Pix Bolado Calma aí, ele mandou pro Daleste? Porra, galera Mas eu fal... Porra, galera Mas eu falei que talvez não dava, mano Porque eu tenho que sair cedo amanhã Porra, aí é foda, hein O Ordo Funeral Mandou cinco reais Pelo Pix Filtro de rato Foi de vasco mesmo Wallpaper gay Foda-se Porra, aí é foda, mano Calma aí, deixa eu ver o bagulho do Ronaldinho, gente Foi em que momento da live dele, gente? Meu Deus, os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Cenzinho, tu me cita no folgremi? Cenzinho, eu te cito no folgremi, meu nome Amém Eu tô indo embora de casa, né? Eu tô desboado Salve, meu nome Terminei com minha examez E ela não sai da minha mente Foda-se Não, sabe assim Ih, o Ronaldinho vai meter o pé de casa? Oi, o Masqueico! Oi, o meu irmão! Masqueico! Foi pro Daleste? Não foi pro Daleste não, chato É o Dark Shadow Ih, o Ronaldinho vai sair de casa? Mano é o Barbosa Que fez sucesso, hein Amigo Foi em qual momento, chato? O que? Mãe, por que a cana do Ronaldinho tá azul? Toda fugida Masa, sai mim! Masa, abre! Flow da minha publicação no Insta Saindo da linha e SX Por R$16,00 nem abro teu Instagram Câmera toda fugida Mano, eu dei a câmera de última geração do Play 4 Não é possível, mano É a iluminação dele que é porra Que é podre O cara tá aqui, ó Mata Eu peguei a melhor câmera do PS4 A mais nova que tem Achei Matei, não morri Em 34 minutos Bó, 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 bó Bora, bó, bó Que é um forte, né? Salve, meu lindo Soltei o Vant Lá quando o forte tá aberto Pode soltar, então Soltei o Vant já, meu rei Valeu, Papa! Pelo Pintz bolado A cara meça, a cara meça, a cara meça Você já jogou algo metal? Cadê ele, cadê ele? Ó, cara aqui, ó, cara Quinhentão, vejo o Deleza Voz Foda-se Quinhentão, vejo Mas, tipo assim É, vejo o Deleza Voz, ó Meteu o pé Corre! Valeu, meu nobre! É o Diabo! Corre do demônio! Jean 777 invocou o Diabo com 6 reais e 66 centavos Valeu, Caio! Obrigado, meu nobre Um abraço pra minha namorada, seu gordo fudido Mas qual o nome dessa piranha? Caralho Mas, cadê? Tá em 30 de 4 minutos, velho Ah, então ele tá chegando Olha, então essa Pobre Quem errou hoje, porra? Vamos lá, vamos comprar uma caixa? Pelo Pix Mais dois contos Use pra comprar um refrigerante KKKKKKKKKKK Ajudando o pobre Que câmera horrível Olha o demônio! Moleco, olha esse vídeo aqui Corre! Eu te abo! Corre do demônio! Olha esse vídeo aqui, moleque Gariboy invocou o Diabo com 6 reais e 66 centavos Salve, gordo Salve! Manda salve pra tropa do Bense Pro Tony Boy E diz Vainha City Salve, tropa do Bense Tamo junto, meu nobre Em 34,56? Beleza Pelo Pix Bolado Boa noite, Luan Me encontro em uma profunda tristeza Foda-se Cadê? Pobre Flávio Cupiscante é pobre Só deu 2 reais Pelo Pix Salve, Luan Fome minha bunda Pobre Me deixa aqui Caios Petir Mandou 5 reais Ronaldo mostrou um áudio em uma live Deletada Danilo Moraes fortaleceu com 4 reais e 44 centavos Pelo Pix Bolado Fala meu nobre Manda um salve pra mim aqui em Parauapebas Salve Parauapebas Tamo junto É em 34,56? Pedindo a me fortaleceu com 2 reais e 1 centavo Pelo Pix Bolado Que fase da ocorrentia Vem pra cá, vem pra cá Entra aqui na porta, duro Vem, vem Que sei de botar car... Não, 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 não Não, não, não Droga o carinho Pelo Pix Bolado Manda meu amigo Jorge Toma no culo Calma aí Olha o demônio Calma aí, chat Porra Corre É o diabo Corre do demônio Valeu meu nobre Era lá de Far Cry E aí, gordo, viado, careca Já jogou algum Ou planeja jogar algum Metal Gear Além do Rizing? Não, Metal Gear pra mim é o Ryze, mano Pra todo mês é pobre Só deu 2 reais Valeu meu, ei Tu viu que o João Lucas 737 Fez um jogo de bater Davi Jones pra celular? O jogo realmente funciona KKK O jogo de bater no Davi Jones? Mole Corre do demônio Isso aqui, isso aqui Corre Eu não estou brincando Meu diabo Corre do demônio Isso aqui, o vídeo Ele não está comprimido O jogo de roupa invocou o diabo Com 6 reais e 66 centavos Me cita no flow Não, manda primeiro Manda primeiro Ó, ó Isso aqui é o da live dele, chat Olha aí Olha aí Olha aí É nóis Tropa Vamos que vamos Caralho Apaga aí Moleque, na moral Caralho Caralho Os átomos do corpo dele Saíram todos ao mesmo tempo Moleco, moleque Moleque, moleque Que isso aqui, moleque Mano, essas imagens aqui me quebram Valeu, meu rei Ô, Máximo, estudou pro que, filha da puta Quando tu vir aqui Vou oferecer bate-leite KKJ Bate-leite Moleque, esse vídeo aqui é muito bom, mano Pô, eu não cobrei não, mano A próxima BGS, eu vou com uma camisa Com QR Code Eu vou cobrar um real por foto Se quiser, menor Se não quiser Olha o demônio Corre Eu te amo Corre do demônio Demônio Valeu, meu rei Bate-Fortnite Bate-Fortnitezinho hoje, cara Só pra rir Ué, o que que tem a ver um cara ser gay E não ser gente boa, meu nobre? Não entendi Pobre Arthur Piccadê Boi É pobre e só deu dois reais Calma, deixa eu falar com o Ronaldinho Eu fiquei preocupado com ele Fala, meu nobre Manda um salve Ah, se for macho Que curte macho Salve, meu nobre Cadê Ronaldinho Alexandre é pobre e só deu dois reais Pelo Pix Tá, é menor Posso do ar Se do oeste Suai Obrigado, mano Pelos doizinho Qual é, Ronaldinho? O pessoal tá Me mandando falar contigo Pra ver se tá tudo bem Porque tu brigou com o povo aí Tu vai sair de casa Eu não entendi muito bem não, mano Você tá bem aí, mano? O que que eu ouvi, cara? Manda um papo aí Qualquer coisa tu fala Que eu escuto fora da live Porque eu tô em live agora João Alves Fortaleceu com nove reais Não, a gente brinca assim Mas a gente se preocupa, né, Chacho? Salve, Luiz Gustavo! Tamo junto O Ronaldinho vai virar mendigo Ele vai querer morar aí, meu filho Duvido! Pelo Pix Vai passar fome na rua Frio Vai ficar na rua Tomando chuva Pegando Tamo junto, meu lindo Porra, eu que agradeço Valeu mesmo Olha o manobre Ô, Natália Vai dormir, hein, filha Viu, hein? Aí, na moral Se eu sou tu Dou o dinheiro Que tu vai gastar com ela aqui, moleque Fala assim Ah, tu não vai dormir cedo Gasto com uma gameplay Vai por mim Ó, não queria falar nada não Mas o moderador O moderador não te traz Pelo Pit Boa noite, Luan Manda um salve, meu nobre O canal do Victor Cretos sumiu Ah, olha Mentira Que isso Eu amaldiço Eu amaldiçoo Eu amaldiçoo Essa cidade do Rio de Janeiro Amaldiçoo Desgraçados e malditos Esses sodomitas O poder público No estado do Rio de Janeiro Eu amaldiçoo Desgraçados que são Sistema judiciário Malditos sejam Como assim, mano? Pastor Júnior Amaldiçoou Um Rio de Janeiro Seis reais Gustavo Almeida Mandou um real Ele sumiu? Amanda fortaleceu Com dez reais Valeu, Amanda Pelo Pix Bolado Meu insta Arroba Amanda Agnes Valia, por favor Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Pobre E o Rist É pobre E só deu dois reais Valeu, Rist Pelo Pix Tem algum flamenguista Ai Cadê vocês? Mané flamenguista Mané flamenguista Mané flamenguista Maximus Fortaleceu Com dois reais E um cento Valeu, Maximus Bolado Pra assistir Eu te las Tiofus, meu rei Porra Aí tu me fode, mano Porque eu não sei Se eu vou poder assistir O da Leste Cheira, colé pobre Só deu dois reais Quanto tempo É o da Leste, chai? Salve, Luante Acompanho há dois anos E agora posso doar Infelizmente Tudo que tenho Caralho, moleque Tu me acompanha Há dois anos E quando tu me doa É dois reais Caralho São duas horas Caralho, mané Pô, deixava Acompanhava mais um ano Pra doar três Caralho, mané Miserável, mano Tu quer que eu te devolva um Pix, moleque? Tomas do Bando Pobre Só deu dois reais Caralho Pelo Pix Miserável, mano Salve, Iloan Uma pergunta Pra que tu usa esse dinheiro? Pra que eu uso meu dinheiro? Pô, eu guardo meu dinheiro, cara Eu não uso não, tá ligado? Ó Pra falar que eu não usei O filtro de rato foi de ralo Foi de base Mas o moleque, ele falou Que tem como eu pegar de volta Eu vou aprender Pra não falar que eu não usei Eu não usei o dinheiro Que eu pego de vocês Que eu roubo Ó como é que é a mente Que eu pego, ó Que eu ganho O Iphone Não, não faz isso O dinheiro do Iphone Foi do cassino Ué, exame de DNA? Seria interessante, né? Eu amaldiçoo esta cidade Do Rio de Janeiro Peraí, peraí, peraí Pô, duas horas é foda, cara O poder público do estado Do Rio de Janeiro Não, não ignorei o Rio de Janeiro Eu agradeci Valeu, vamos abrir! Joana Zinha amaldiçoou o Rio de Janeiro Seis reais Salve, Dona Não é salve pra mim, irmã Nayara Salve, Nayara! Não, não ignorou o Rio de Janeiro É uma hora É duas horas, velho Samuel Weber Pode fazer o lelão valendo Deu o Eu dou cinco reais agora Assiste! Assiste só pra rir Leon se fortaleceu com dez reais Baleante! Desbolado Meu amigo Nicolás perdeu a mina dele Pra um playboy Xinga o Nicolás, por favor Ele merece Nicolás, corno Ô, Capudo Tu quer me comer, Capudo? Começou esses presentinhos aí O que é o pobre? Só deu dois reais Opa, valeu pelos ienes, irmão Nem sei quanto é duzentos ienes Mas obrigado, meu irmão Valeu, Jorata! Um beijo, meu lindo É que horas que libera? Pô, mano, é duas horas É muito tempo, xe Cês vão me fuder, mano Como é a gente vê essa porra, xe Isaac é pobre e só deu dois reais Pelo piso Eu falo meu dinheiro Silo antes de comprar uma boneca realista Não, mas a boneca Olha o demônio! A boneca, vocês deixaram eu comprar, xe Corre! Eu diabo! Vocês deixaram eu comprar a boneca Vocês falaram que eu podia comprar Ih, caralho, o que que tá tocando? Olha o que que tá tocando, xe Vocês deixaram eu comprar a boneca Pô, parabéns, mano Bora, bora Vou na BGS Vou na BGS esse ano, mano Ah, mano Que, mano, amanhã eu tenho que sair 5 horas, velho Se eu assistir o Da Leste Até 2, 3 da manhã Eu não vou conseguir dormir, velho Pelo PIX Então, um amigo nosso Se confesou de ele Devemos descer a porrada Que isso? Duzentão No PIX Caralho Duzentão pra vencer Campeonato de quê? Campeonato de quê? Não, fala primeiro Campeonato de quê, meu irmão? Duzentão Mas aí a gente vai direto pro Da Leste, mano Mas Sarrana Tá cheira Dá pra assistir agora? Duzentão no PIX Eu vou, hein Duzentão no PIX Eu vou, hein E aí, chat? Será que vocês são loucos o suficiente? Eu vou, hein Como é viver de doação? Como é viver de doação? Eu gosto Melhor que trabalhar Melhor que trabalhar Não passa em dia, bandido Não passa em dia, bandido Valeu, João As mandou 2 reais O E.P. é uma hora e vinte Cor do Carletém Porra, cara É porque eu tenho Eu avisei antes, chat Eu avisei no início da live É porque o moleque parece que é maluco Eu aviso E o moleque doa Mesmo assim Aí eu fico como Gabriel Monteiro da história Se eu não conseguir ver hoje Eu vejo amanhã, tá, chat? Sem falta Galera, vocês topam uma livezinha de rádio amanhã Só pra rir Eu quero ver se eu consigo fazer Mano, eu vou tentar abrir uma livezinha de rádio amanhã Amanhã eu vou tentar abrir uma live oito horas Porque eu sei que se eu abrir uma live Porque eu sei que se eu abrir uma live no horário normal A gente não vai conseguir jogar nada É o que? Ai, caralho, ai, caralho Ai, calica Ai, calica Ai, calica Ai, calica Vamo falar que é bote também Vamo falar que é bote também Pelo amor de Deus, né Salve, meu lindo Valeu, meu nego Valeu, meu nego Aumenta o valor pra pedir música Não, mano É esculacho, mano É esculacho Pelo Pix Salve pistoludo Aí é esculacho, tá ligado? Porque aí Não é bom nem pra quem tá pedindo música E nem pra mim Porque se eu cobrar cinquinha em música Vai ter um monte Aí se eu botar vinte reais Vai ter porca Entendeu? Então, pelo pouquinho em pouquinho Eu ganho mais do que se fosse tudão Entendeu? O pneu fortaleceu com dois reais e um centavo Entendeu? Pelo Pix bolado Dezão pra me seguir no Insta Não Aí é foda Aí eu não tô valendo nada Cinquenta e um Entendeu? Ah, falando em donate chat Conversei Com o CEO Do Live Pizza E vocês não tem noção do que ele me contou Desgraçados e malditos Esses sondomitas O poder público do estado do Rio de Janeiro Eu amaldiço Desgraçados que são Sistema judiciário Malditos sejam Ué, não foi normal, mano Um beijo, mano Olha, meu nego Parabéns, meu lindo Mas quantos anos você tá fazendo, cara? Quando você pedir aniversário Fala a idade, mano Fala a idade O que que ele falou, mano? Ele disse Ele disse pra mim Que o canal Que música? Essa aqui Essa aqui Não tem nada de marrom Ele disse que o canal, galera Por dois meses seguidos Foi o O meu perfil Do Live Pizza Foi o que mais teve doação do Brasil, viado Caralho Caralho Por dois meses seguidos, irmão Caralho Ajudem 3432412 Arroba Vaquinha Ponto com Ponto br Maior doação do Brasil, chat Obrigado, chat Vocês são pica Muito obrigado mesmo Caralho, bravo Quanto doação teve? Quinze Quinze doações É o poder do Carlinhos Quinze doações no mundo dos games Ai, o Ronaldinho mandou um auge, hein Deixa eu perguntar se eu posso ouvir na live Ronaldinho, só me responde aí Pelo, por chat Se eu posso ouvir ou não na live Tu não não tá fazendo CV doce Devo insistir nela Maximus fortalecer Ah, qual é o Maximus? Pelo pix Ah, velho Os cara tá fazendo fake, meu Danonim Edits mandou cinco reais Calma aí, o quê? Um tal de Danoneer fez um vídeo sobre você, VIXO Um tal de Danoneer fez um vídeo sobre você, VIXO Não tá fazendo publicidade, volvemos a ver É, eu, eu, eu É, eu! Ai, você é isso, merda! Ai, você é isso... Pera aí, cara aí, cara aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ô rapaziada Opa, vou te sigo agora, minha nova Te sigo agora, minha nova Ô Maximo, ô Maximo Calma aí, ô Maximos É pra ver o coisa agora? É porque tu não falou nada Calma aí, chat Ele doou escrevendo Tão fazendo fake e não falou mais nada Não, 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 vamos lá Não, 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 vamos ser justos Porra, grande Parabéns, mano, 21 anos dá de boa, hein Felicidade Ô Maximo, responde aí, responde aí, mano Maranhão, Júlia E aí, minha linda Salve, minha linda Tamo junto Manda mais aí Cadê o poder feminino? Cadê a Maximo? Responde aí Como você faz pra ser tão lindo assim? Cadê a Maximo? Muita depressão e força de vontade Ah, eu vou te falar, esse porquinho me salvou, hein Ai, caralho Salve, meu lindo Cadê o Maximo? Cadê o Maximo? O chat escolhe, valeu, meu rei Pera aí, pera aí Calma a boca, macaco Calma a boca, macaco Calma aí, calma aí Calma, macaco Calma aí O Maximo Obrigado por você vir no meu lobby O mais caralho de Papagena Pera aí, pera aí Ia, eu existi com a cofimake O Maximo O Maximo O Maximo libertou, macaco Com cem reais O chat, vocês escolhem O chat escolhe a lua Vesco Ai Vamo pro Da Leste agora Vamo pro Da Leste agora Vamo pro Da Leste Matou o Ronaldinho com 20 reais Agora Eu amaldiçoo o West Vai, chat, escolhe aí Se a gente for agora, amanhã obra mais cedo, chat Valeu, Gabi Eu amaldiçoo o desgraçados que são Sistema Judiciário, malditos sejam Jonas Rocha amaldiçoou o Rio de Janeiro, seis reais Lua, já que o filtro está ruim É que você não coloca uma máscara Ponto Caralho, cara Cara, devia muito, chat Cara, devia muito Bandoleiro Diego Souza mandou dois reais Ponto Luan, cadê aquele sorriso que alegra a minha noite Pelo Pix Foi abandonado, não, 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 foi Manda um salve pro meu amigo Pix Um salve pro teu amigo, meu nome Peraí que eu já leio o nome desse, viado O lado fortaleceu com dois reais e um centavo Pelo Pix Polado Ei, mano, o que é isso na sua barba? Alombrei Mas sim Qual é, mano? Pobre Tu minús, me é pobre, só deu dois reais Solado Pelo Pix V-C-F-Ipo Olha o masqueico Olha o masqueico Olha o masqueico Masqueico Peraí, chat Caraca, a mira tá como, filho? Peraí que eu sou com cinco reais Pelo Pix Polado Luan manda salve pro meu bisavô que está completando 103 anos hoje O velho lutou na segunda guerra mundial Olha o pobre Aquele cara ali é pobre e só deu dois reais Pelo Pix Quanto pra musiquinha Amanhã só, meu nobre Peraí 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 Caralho, eu só tenho três balas de doze, mano Peraí 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 Caralho, eu só tenho três balas de doze, mano Preciso de balas de doze Preciso de... Pô, tinha que ter como desmontar a arma, né, cara? Pô, tinha uma doze com várias balas Vаж coisas Ai! Correia, chate! Maximus matou o Ronaldinho com 20 reais. Olha o Maximus. Me bota lá no topo, viado. Colocarei, obviamente, irmão. Perdão, Maximus. Colocarei, sem sobra de dúvida, menino. Vitor mandou 2 reais. Olha o demônio! Corre! Eu te amo! É o bandoneiro do demônio! Peraí, chate. Tem 10 e é bom invocou o diabo com 6 reais e 66 centavos. E o Ami dá 50 conto. Pô, cara, se eu tivesse 50 conto, eu te dava, mano. Papo 10, mano. Se eu tivesse, eu dava pra tu. Tô zerado, mano. Tô zerinho, zerinho, mano. Vocês sabem que se eu tenho, eu dou, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem. Miguel fortaleceu com 10 reais. Olha, Miguel! Manda um beijo pra uma em sua baleia. Ó, tu vai tomar no cu, Miguel. Um salve pra tu, meu lindo. Ó, depois dessa aqui, vamos pro Daleste, hein, chate. Alguém confere se já tá lá, chate. Campeonato de skate. Preciso da ajuda de vocês, irmãos. Cadê? Cadê? Manda aí, manda aí, então. Deixa eu dar uma olhada, que eu te ajudo, mano. Luan espanta a seca fortaleceu com 2 reais e 1 centavos. Manda o link lá, mano. Pelo pits bolados. Gordo da cabeção grande. Se é o campeonatinho de skate, eu ajudo. Eu andava de skate, porque não era meu nome. Primeiro anal. Primeiro anal. Salve, meu nome. Tu andava de skate? Tu andava... Ai, ai! Olha lá, viado! Porra, eu fui ler o comentário, mané. Puta, caralho. Um segundo, mané. Um segundo, mané. Que eu olhei pro lado. Caralho. Caralho. Vou responder a mais ninguém, não, mané. Fui ler o comentário e o cara nem pagou pra escrever. Se fosse o Donate, eu não falava nada, mané. Salve, William. Salve, Tim. Tamo junto, meu nome. Porra, aí é foda, mané. Puta que pariu. Cadê o rato? Porra, ele coisou. Galera, vamos ver o Daesh. Obrigado, meu lindo. Pô, tudo que tu tem é dois reais, filho. Alguém confirma se tá lá o bagulho? A gente já vai pro Daesh, tá, Chá? Caralho! Ah, vou mostrar, não. Eu ia mostrar... Eu ia mostrar antes da live, né? Tá zerado. Agora eu vou mostrar, não. Coloca o Max Muto. Vou colocar, meu nome. Alguém confirma se o Daesh já tá liberado, Chá? Pra gente assistir. Vai dar Marcelinho! Ainda a Lini fortaleceu com dois reais e um centavo. Pelo Pix Polado. Criei uma vaquinha para doações para o Donate do Carlinhos voltar. Aham, confia. 3432412 arroga vaquinha.com.br Confia! Aí tá lá, oitocentos reais pro Carlinhos voltar. Aí o cara pega os oitocentos reais e limpia no cú. Cú, meu Deus. Aí, Maximus, tá aqui, ó. Vai tomar no cupiraia! Isso! Valeu, Cujão! Vou lá, então. Galera, o Daesh já tá disponível. Peraí, peraí. Já tá? Já, então vamos pra lá agora, Chá? Valeu, Sof! TMJ, irmão. Eu vou deixar só rolando um episódiozinho de coisa, assim, pra galera ir chegando lá, tá? Porque se a gente chegar assistindo logo, vai ter muita gente que não vai pegar o bagulho. Galera, fala um desenho rápido, assim, de 10 minutos. Assim, um episódio de 10 minutos de alguma coisa, é o quê? Um desenho rápido. Não, Ben 10 tem 20 minutos, Chá, é muito tempo. Pica-Pau? Pica-Pau? Hum... Tá, beleza. Ó, o menor, o menor... O menor do skate não falou mais nada. O menor do skate, volte amanhã, que a gente te ajuda aí com essa parada aí pra tu ganhar o skate lá, meu nome. Valeu, galera! Galera, cliquem aqui no fixado, aqui em cima. Cliquem no link aí em cima, e a gente vai assistir o Da Leste agora, tá? Só vou deixar vocês assistindo ali alguma coisinha pra galera ir chegando, e partiu o Da Leste. Olha, mano, abre! Pelo Pix, se dança um forro, manda 500. Não, manda primeiro, que aí eu danço. Foda-se. Valeu! Tamo junto. Fui! Ventilador Gamer na Twitch, rapaziada. Tô indo pra lá agora, 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 agora. Vambora. Miguel Zinga Meplais mandou dois reais. Desconto no Pix e minha mensagem não aparece. Prendo que a pobre só deu dois reais. Pelo Pix. Assiste Linches. Tchau. 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 Tchau.